Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. Adolescente do Vale do Aço morre três dias depois de passar por uma consulta médica. A suspeita é que a paciente perdeu a vida para a dengue hemorrágica. É uma suspeita. Em Governador Valadares, problema resolvido. Após reportagem exibida na TV Leste, buracos no perímetro urbano da BR-116 foram tapados. Ainda na cidade, detento do presídio é encontrado sem vida dentro de uma cela da unidade. A vítima foi enforcada. E em uma cidade do Vale do Mucuri, outro preso é baleado na porta da unidade prisional. Agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record www.sneelsc Cockro dictionary www.sneelsc.com.br TV www.si 어가 A Tiv Saúde 해야 Vis wiped Atualignador oc